Olá, meus queridos, tudo bem? Olha o professor aí, Roque, novamente aí, né? Enchendo o saco um pouquinho de vocês, né? No bom sentido. Hoje nós vamos falar sobre o nosso primeiro tópico de comandos elétricos, que é a parte de motores elétricos e dispositivos de manobra e proteção. Bom, em primeiro lugar, o que é um motor elétrico? O motor elétrico é um gerador ao contrário. Como assim? O gerador, ele transforma a energia mecânica, a rotação, em eletricidade. O motor, ele faz o contrário. Ele pega a eletricidade e transforma em rotação, em energia mecânica. Basicamente, o motor, ele tem uma parte móvel e uma parte fixa. A parte móvel, nós chamamos de eixo, e a parte física, nós chamamos de carcaça. Todos os motores que nós conhecemos, quem gira é a parte rotatória, né? A parte que é móvel, que é o eixo do motor. Nós chamamos de motor de eixo rotatório. Mas tem um tipo de motor que quem gira não é o eixo. É a parte fixa, que seria fixa, né? Que é a carcaça, que são os motores de ventiladores, né? Os ventiladores de teto. O ventilador de teto, você prende o eixo e quem gira é a carcaça. Aí nós chamamos isso aí de campo rotatório. Então, existem motores de eixo rotatório e motores de campo rotatório. Tá ok? Bom, nós temos motores que funcionam com corrente contínua e motores que funcionam com corrente alternada. Dos motores que funcionam com corrente contínua, nós temos o motor chante ou paralelo, nós temos o motor série e nós temos o motor composto. Isso vai depender, essa classificação, de como estão configuradas as bobinas dos enrolamentos, do estator e do rotor. Depois vocês vão ter uma matéria que o professor vai falar só sobre isso, que é a parte de máquinas e transformadores. Aí ele vai falar sobre esses enrolamentos, né? Enrolamento ondulado, enrolamento imbricado e outras coisas mais. E nós temos os motores de corrente alternada que são divididos em motor síncrono, que hoje em dia praticamente você não vê mais, porque esses motores têm um tamanho gigantesco, além de seu custo ser muito alto. E ele trabalha com corrente contínua no estator, na parte fixa, e corrente alternada no rotor, para não ter um tal de escorregamento. Depois o professor de máquinas e transformadores vai explicar melhor isso. Nós temos os motores assíncronos, são aqueles que são utilizados com maior frequência nas indústrias, também chamado de motor de indução, motor assíncrono ou motor de indução. E nós temos o motor universal, que ele trabalha tanto com corrente alternada, como com corrente contínua. Então, isso é chamado de motores universais. Bom, o que eu tenho dentro de um motor? Isto é, qual é a sua arquitetura interna? Eu tenho a carcaça do motor, eu tenho as tampas que vão fechar o meu motor, nas tampas eu tenho preso os mancais, que vão dar sustentação ao meu eixo, aonde no eixo eu tenho a parte móvel do motor, chamada de rotor ou de induzido. E na carcaça eu tenho a parte fixa do motor, chamada de estator ou bobina de campo. E como o eixo está apoiado nos mancais, eu tenho que ter o quê? Os rolamentos, para poder facilitar o giro do meu eixo. Então, eu tenho lá os meus rolamentos. E outros dispositivos mais, dependendo do tipo do motor, eu vou ter lá escova, porta-escova, comutador, e tudo isso aí. Depois o professor de máquinas vai explicar isso melhor para vocês. Bom, todo motor tem uma placa de identificação, que nem nós temos, né? Você não tem na sua identidade? Lá na identidade está lá, né? O teu registro, né? O teu RG, o teu CPF, não é isso? Às vezes vem até ali o teu PIS, né? Tem algumas carteiras de identidade, vem até o PIS, ali também, na sua carteira de identidade. Futuramente, a gente vai ter um número só, porque é tanto número que você tem que gravar, né, rapaz? É identidade, CPF, PIS, carteira de motorista. Ô, louco, é muita coisa. Depois eles vão fazer o famoso cadastro único, né? Só espero que não use as letras principais para falar o nome do documento, para ficar muito feio, né? Cadastro único, já viu o que vai dar, né? Bom, bom, Quais são os dados que normalmente nós temos na placa de identificação do motor? Nós temos a sua tensão de trabalho, lógico, né? Eu tenho que dizer. Primeiro eu tenho que dizer se ele é de corrente alternada ou de corrente contínua. Fora isso, qual é a sua tensão de trabalho? Todo motor trabalha com pelo menos duas tensões diferentes. Tem motores que trabalham até com quatro, mas pelo menos duas. Se ele for monofásico, 127, 220. Se ele for trifásico, 220, 380. 380, 440. E assim sucessivamente. Tá beleza? Velocidade... Ah, potência. Potência não pode faltar também. A potência pode ser dada em HP, Rose Power, que corresponde a 746 watts. Pode ser dada em CV, que não tem nada a ver com aquilo que você está imaginando, com aquela facção. Esse CV aqui é cavalo-vapor, tá ok? Que corresponde a 736 watts. E nós temos também em quilowatts. Às vezes no motor vem essas três identificações. Essas três formas de você mensurar a potência. Vem em HP, vem em CV e vem também em quilowatts. Vem informando a sua velocidade de rotação. Isto é, quantas RPM, quantas rotações por minuto aquele motor é capaz de dar. Isso vai depender do número de polos que ele tiver. Se tiver dois polos, vão ser 3.600 RPM. Se tiver quatro polos, 1.800. E assim sucessivamente. Tá ok? Corrente nominal, a corrente de consumo, vem dizendo tanto quanto ele consome, quando tá com a maior tensão e com a menor tensão. Ou se ele tiver as quatro tensões, vem dizendo qual é a sua corrente de consumo para cada uma dessas quatro tensões. É bom porque ajuda você a calcular os dispositivos de proteção e dispositivos, né, de acionamento, assim como os condutores também. E não precisa você fazer aquela continha, né, que todo mundo detesta, né. Corrente nominal, é a potência dividida pela tensão vezes o rendimento vezes o fator de potência. Se for trifásico, tem que botar a raiz de 3 também no denominador. É o pessoal erra a placa santa para fazer essa conta. Então, não precisa que na placa de identificação do motor já venha dizendo qual é o seu IN, qual é a sua corrente nominal. Beleza? Corrente de pico de partida. Aí vem lá assim, ó, IP sobre IN. Aí vem lá um número qualquer. 5, 7, 4. Isso significa o quê? É o número de vezes que esse motor, que a corrente do motor chega quando ele dá a partida. É o pico de partida. Tem motores que podem chegar até 12 vezes, cara, o valor da corrente nominal. Pode chegar até 12 vezes. Isso nos ajuda a dimensionar. É uma das formas, né, que nós estamos podendo utilizar para dimensionar os fusíveis que nós vamos utilizar. Tá ok? Outra coisa também que vem é o grau de proteção. O grau de proteção vem assim, tipo IP. Só que é IP maiúsculo. Não confunda com IP desse IP aqui, ó, da corrente de pico. Aqui é IP maiúsculo. Vem dizendo o quanto o motor ele está protegido contra poeiras e água. Então, são dois dígitos. O primeiro me diz qual é a proteção dele contra a penetração, né, de partículas. Né? E o segundo me diz a proteção de água. Por exemplo, uma bomba, uma bomba sapo, aquela bomba que fica submersa, o grau de proteção dela é 68. Seis, porque não entra poeira de jeito nenhum. Tá? E o oito, porque ela pode ficar direto, submersa na água sem problema nenhum. Então, o grau de proteção dela é 68. Então, para cada proteção que aquele motor tiver, eu vou ter lá o que eu chamo de grau de proteção. Nós temos o grau de isolamento. Tem a ver com a temperatura de trabalho dele, né? Qual é a temperatura de trabalho que ele suporta? 135 graus, 150 graus. Então, vem dizendo aí qual é o seu grau de isolamento. Vem falando sobre o fator de serviço, FS. O fator de serviço é o seguinte, alguns motores, eles são capazes de trabalhar com uma potência ligeiramente acima da sua corrente nominal, em regime contínuo. O quanto ele suporta? 15%, 20%? Não suporta nada. Se ele não suporta nada, qual é o FS dele? 1. Ele só aguenta a potência máxima que ele suporta. Se ele aguenta mais de 10%, 1.10. Se ele aguenta 25%, 1.25. Então, vem dizendo qual é o percentual que ele consegue suportar além da sua potência nominal. Isso é bom para o quê? Para nós ajustarmos o ajuste do nosso relé térmico. É dado em função do FS. Às vezes, no motor, como ele já vem dizendo qual é a corrente nominal, muitas vezes, ele não vem dizendo qual é o fator de potência e o rendimento, porque já está na fórmula da corrente nominal. Mas, às vezes, eles também colocam qual é o fator de potência. O fator de potência tem a ver com as perdas elétricas do motor devido à formação do campo magnético, a esterese, Foucault, e outras perdas elétricas. E nós temos o rendimento. O rendimento são as perdas mecânicas. Já que eu tenho o eixo girando nos rolamentos, eu vou ter o atrito do eixo com o rolamento. Então, vai me dar uma perda mecânica. Essa perda mecânica, então, nós chamamos de rendimento. Tanto o fator de potência como o rendimento é dado em percentual. Está beleza? Outra coisa também que eu ia me dizer são as configurações da bobina. Como é que você deve unir as bobinas, como você vai fazer a conexão dessas bobinas para trabalhar com a maior tensão ou menor tensão. Por exemplo, no motor monofásico você troca o 5 pelo 6. Está legal? Já no motor trifásico, se você vai trabalhar com o selifor de 6 pontas, se você for trabalhar com a menor tensão, você trabalha em delta, em triângulo. Se você for trabalhar com a maior tensão, você já trabalha em estrela. Então, vem ali dizendo quais são as configurações das bobinas para você trabalhar com as diferentes tensões. E o famoso etc. Esse etc está o quê? Peso do motor, até que altura, eles chamam de manométrica, altura, pressão manométrica, até que pressão manométrica ele é capaz de trabalhar. E outras coisitas mais. Vem lá dizendo qual é a frequência da rede, se é 60 Hz, 50 Hz. Então, são outras informações. Mas as mais importantes que não podem faltar são essas daqui. Essas não podem faltar. Senão, você não consegue dimensionar os fusíveis, ajustar o térmico e calcular a seção dos condutores. Beleza, meus queridos? Bom, vamos falar agora sobre os dispositivos de manobra. Dispositivo de manobra, o que é um dispositivo de manobra é aquele que faz com que o seu equipamento entre em funcionamento, entre em condução ou em corte, que ele ligue ou desligue. Então, nós chamamos isso aí de dispositivo de manobra. Os dispositivos de manobra devem sempre interromper todos os condutores três fases simultaneamente. Então, se eu tenho duas fases, o meu dispositivo de manobra, ele tem que ser bifásico. Se o meu circuito é trifásico, o meu dispositivo de manobra tem que ser trifásico também. Na hora de usar três mono e botar um pedaço de cobre rígido no meio para poder desamar que isso aí está completamente fora das normas. Se é mono, eu vou usar de um polo. Se é bi, eu vou usar com dois polos. Se é tri, eu vou usar com três polos para cortar as fases simultaneamente. Está ok, meus queridos? Bom, dispositivo de manobra nós temos os dispositivos mecânicos que são aqueles que dependem da ação do homem. E tem uns que são mecânicos mas não dependem muito da ação do homem que é, por exemplo, a chave fim de curso. A chave fim de curso, por exemplo, você vai abrir um portão e quando o portão chega na chave fim de curso vai acionar esse dispositivo. Ele também não deixa de ser mecânico. mas aqui eu estou me referindo mais ao acionamento mecânico pela mão do homem. Então nós temos as botoeiras, as botoeiras, os interruptores, também são dispositivos chamados de mecânicos. Nós temos os seccionadores, aquela chave, tipo chave faca, nós chamamos aquela chave seccionadora. Então depende da ação da mão do homem para você ligar e desligar. Nós temos os dispositivos indutivos que dependem de o quê? De um campo magnético, de uma corrente elétrica que vai gerar um campo magnético e esse campo magnético então é que vai ligar e desligar o meu dispositivo. Aí nós temos os contatores, nós temos as válvulas solenoides, nós temos os relés de manobra, não é isso? Tudo isso aí são dispositivos indutivos de manobra ou acionamento. Os dispositivos de manobra também podem ser chamados dispositivos de acionamento. Beleza, meus queridos? E nós temos os dispositivos eletrônicos. Aí nós temos o soft start que vai suavizar a partida, o pico de partida de um motor. Nós temos o inversor de frequência que além de suavizar o pico de partida do motor, eu também posso controlar a velocidade desse motor. Eu tenho, por exemplo, o CLP, o controlador lógico programável, Arduino. Então nós temos diversos dispositivos eletrônicos que podem acionar o motor. Bom, dispositivo de proteção. Dispositivo de proteção é aquele que vai sempre interromper a alimentação do meu motor sempre que houver qualquer tipo de anomalia. essa anomalia pode ser um curto circuito. Aí eu uso quem? Os fusíveis. Pode ser essa anomalia uma sobrecarga, isto é, uma corrente acima da corrente nominal do motor. Aí eu uso o relé térmico, também chamado de relé de sobrecarga, ou simplesmente térmico. Existe um que ele faz as duas coisas. Ele protege contra o curto circuito e contra a sobrecarga, que é o disjuntor. Por isso que ele recebe o nome de termomagnético. Termo tem a ver com o curto circuito e magnético tem a ver com a sobrecarga. Agora, cuidado, meus queridos, o disjuntor para você utilizar nos motores tem que ser um disjuntor próprio para motores. Não pode ser o classe B, que é para equipamentos resistivos, nem o classe C, que é para equipamentos indutivos. Nós temos que usar um disjuntor próprio para motores, que nós chamamos de disjuntor guarda-motor. No próprio disjuntor já tem o ajuste do térmico. Ele também serve como dispositivo de manobra, mas não é para você ficar toda hora ligando e desligando o disjuntor, porque o disjuntor também não foi feito para isso. O disjuntor só foi feito para você desligar, para você efetuar uma manutenção ou uma instalação qualquer. Depois você religa, porque na realidade o disjuntor ele é para proteger e não para acionar. Está ok? Nós temos o DPS que vai proteger o motor contra um surto de tensão. A minha tensão de repente sobe acima dos 10% máximo que o meu motor pode trabalhar. Então se ele passar de 10% o meu motor vai queimar. Então eu uso o DPS, dispositivo de proteção contra surtos. Posso usar também um dispositivo para proteger os usuários contra um choque nas partes energizadas do motor. Vamos supor que está vazando tensão para a carcaça do motor e chegava um usuário botar a mão na carcaça do motor e levar um choque. Então o DR chamado de que é o diferencial residual que antigamente nós chamávamos de interruptor contra corrente de fuga e hoje em dia eles estão chamando agora de DR diferencial residual mas faz o mesmo papel que nem o DPS o DPS antigamente era chamado de para-raio de linha de baixa tensão hoje em dia o pessoal chama de DPS mas o nome antigo era para-raio de linha de baixa tensão e nós temos outros dispositivos temos por exemplo o relé de máxima e mínima tensão também que serve para proteger contra a tensão acima dos 10% ou abaixo dos 10% está legal meus queridos? Bom sobre esse primeiro tópico era isso que eu tinha que falar para vocês não se esqueçam de dar uma olhadinha embaixo do vídeo na descrição que nós temos aí que sempre tem alguma informação importante aí para vocês está ok? e espero que eu tenha tirado alguma dúvida aí dos senhores o restante dessas informações você tem lá no seu material de consulta entendeu? para vocês acompanharem melhor está ok? isso aqui é só para a gente ter uma explanar um pouquinho sobre os assuntos que estão lá no nosso material de consulta está ok meus queridos? aguardo vocês na próxima